Estratégia de Remarketing, vamos lá! Primeira coisa, a assistência de conversão é importantíssima e poucos fazem. O que é a assistência de conversão? São campanhas de depoimentos, campanhas de lembretes, campanhas de conteúdo e etc. Essa é a estratégia mais poderosa que eu digo hoje no marketing digital e que poucas pessoas fazem. Só querem focar em campanhas de conversão. E o conversão é bom, funciona e tem que fazer, mas não consegue escalar. Bate no teto. Ou a conversão começa a ficar muito cara. E na hora de impulsionar depoimento, fazer lembrete, conteúdo, a pessoa não quer. Isso custa caro no final. Segundo, traqueamento dos seus clientes. Você precisa traquear os seus clientes. O que é isso? Todo mundo que comprou o seu produto, você vai subir lista de e-mail ou na página de obrigado do seu produto, você tem que ter lá público de 30 dias, 60, 90 e etc. Por quê? Esse é o público de e-marketing mais quente que você tem. Tiago, mas os caras compraram de mim. Mas os caras vão precisar do seu produto novamente ou de outro produto. Quando você faz uma campanha de Black Friday, quem são as pessoas que devem ver o seu anúncio? Os seus clientes, cara. Quando tem promoção? Os seus clientes, cara. Ou seja, a recompra é muito importante. Por isso que não é traquear só o seu site inteiro. E sim, cara, eu tenho aqui público de e-marketing dos meus clientes, os meus alunos. E você pode utilizar o tempo inteiro. Eu tenho os meus alunos. O que eu faço? Tem outro produto? Está chegando imersão? Eu faço divulgação para eles pesado. E funciona muito bem. Terceiro, tempo de conversão. Guarde isso. Quanto mais rápido, melhor. Isso é dado até do Google, tá? Faz tempo, eu não tenho que perder até a fonte. O que é tempo para conversão? É o seguinte. Quando você entra num site, assiste uma live, assiste qualquer coisa, você está muito quente. Certo? Você está muito, muito, muito quente. E esse interesse, se ele não é aquecido, ele diminuiu com o tempo. Por exemplo, eu quero comprar uma TV. Você começa a pesquisar. Cada dia que passa, diminui o interesse por comprar uma TV. Ou você compra, ou você não compra. Você não fica 50 dias, vou comprar uma TV, vou comprar uma TV. Não fica assim. Por isso que existe o aquecimento. E por isso que é importante. Então, Tiago, o que você faz? O público de 15 dias é importantíssimo. Quando você faz e-commerce, serviço, quem entrou na sua landing page, no seu site, assistiu o seu coisa, o público 15D, que é os últimos 15 dias, é o público mais quente que você tem. Porque ele já demonstrou o interesse naquele assunto, naquele momento. Ou naquele produto ou serviço. Invista dinheiro neste público. Isso é comprovado. Outra coisa. O cara deixou o lead. Quanto antes você entrar em contato com ele, melhor. Mais resultados você gera. Se você demorar uma semana para entrar em contato com o cara, o cara nem lembra de você. Então, você tem que ser ligeiro. Tempo melhora a conversão. Assistência de conversão, depoimentos e elementos de conteúdo. Traqueamento dos seus clientes. Tempo de conversão. Quanto mais rápido, melhor. O quarto é cria base todo dia. Cara, você precisa popular o seu público de remarketing. Como é que você popula o seu público de remarketing? Já vou te mostrar daqui a pouquinho. Com uma dica que vai pirar. Mas como é que você popula o público de remarketing? Com novas pessoas. Então, o meu público de remarketing hoje, se eu entrar aqui no Google e vir em ferramentas, gerenciador de público-alvo, eu vir aqui no gerenciador e eu pesquisar aqui, certo? Nesse público. Eu tenho aqui, tipo, o que é o meu maior público aqui? Ó, 5 milhões e 300 mil pessoas. Tá vendo? É o meu maior público. Que é pessoas que assistiram qualquer vídeo do meu canal nos últimos 540 dias. Tá aqui. Beleza? Então, quanto maior esse público, mais eu vou escalar as minhas vendas e os meus resultados. Então, todo dia você tem que ter uma campanha de distribuição de conteúdo. Tiago, mas eu tenho e-commerce e não é conteúdo. Tem sim. Tem sim. A Polishop faz conteúdo. Conteúdo do seu produto. Review, tem que criar o desejo e o interesse nas pessoas de comprarem de você. É a distribuição de conteúdo para popular o seu remarketing e depois você divulga o remarketing para vender para essas pessoas. O quinto. O quinto é público negativo de remarketing. Toda campanha tem público negativo de remarketing. Não existe campanha no Google e no Facebook que não tenha público negativo. Público negativo é geralmente aquela ação que é o objetivo principal da campanha, o objetivo final da campanha, tem que excluir. Por exemplo, meu objetivo é ter lead. Quem se cadastrou não pode mais ver o meu anúncio. Quem se cadastrou vai ver o anúncio de depoimento, de conteúdo, mas não o mesmo anúncio para se cadastrar. Ele já se cadastrou, pô. Então, toda campanha tem um público negativo de remarketing. A que foi que deu para vocês, que vocês viram? Esse ano acontece por aqui. A apparação pra viver o que conheceu. Obrigado.